Música Meu nome é Sueli, tenho 18 anos, sou natural de Pinhal, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Estou na congregação de uma quadra do Coração de Maria há dois anos. Passei ter uma fase nos últimos dois anos, estive na fase do aspirantado, que foi em Frederico, onde eu conheci o carisma na congregação, na comunidade terapêutica feminina Bárbara Mais, onde eu me apaixonei pelo projeto, pela vida de Bárbara. E hoje, moro em Porto Alegre, estou no Posto Lago, que é a segunda fase na caminhada para a vida religiosa, e me sinto muito honrada e muito feliz por fazer parte desse coração. Então, tu jovem que já pensou, ou não pensou ainda em seguir a vida religiosa, vem conhecer a congregação, vem conhecer o carisma da nossa fundadora Bárbara Mais, vem me descobrir que a vida religiosa é um caminho possível e é muito bom. Música Música